Salve nação do Aro, Bruno Medina na área. Hoje estou aqui de volta no Basketball Lab para falar da linha Way Off Wage da Leningue do jogador aposentado Daniel Wade. Então, roda a vinheta! E antes de prosseguir aqui com o vídeo, já deixa o seu like, não se esquece de se inscrever no canal, deixa um comentário aí para ajudar no engajamento, isso é muito importante para a gente e bora para o vídeo! Hoje eu trouxe aqui dois tênis da linha Way Off Wage da Leningue. Já tem um tempo que a gente está tentando falar sobre esse tênis, falar sobre a Leningue, mas a gente sempre perde o vídeo, a gente sempre dá problema no HD, a gente perde toda a edição que a gente fez sobre esses tênis. A gente está tentando mais uma vez trazer e falar sobre a linha Way Off Wage para vocês. E antes de eu fazer um unboxing do Way Off Wage 5 e o Way Off Wage 6, vou falar um pouco sobre a empresa, sobre a Leningue. A empresa foi fundada em 1989 por Leningue, ex-ginasta olímpico chinês. Em 2015, Leningue continua sendo o presidente do conselho de administração da empresa. A Leningue sempre esteve presente na NBA e vários atletas já calçaram a Leningue na liga, como Baron Davis, Shaquille O'Neal, Damon Jones e Jones Calderon e outros atletas aí da liga que a gente vai mencionar um pouco mais para frente. Mas é em 2012 que vem a linha do Way Off Wage. Em setembro de 2012, a Leningue assinou parceria com o jogador da NBA, o Danny Wade, o aposentado, criando então a linha Way Off Wage dentro da Leningue, como se fosse uma espécie de Jordan Brand dentro da Nike. E lá para meados de 2018, Danny Wade foi até Pequim para se encontrar com o céu da Leningue e anunciaram uma parceria vitalícia para expandir a marca Way Off Wage, garantindo que a Leningue produzirá permanentemente equipamentos da linha. Junto com a parceria, veio promessas de futuros campos de desenvolvimento para jovens e clínicas de basquete, lá na China. E ainda para comemorar aquele anúncio, a marca tinha lançado o seu mais novo tênis de assinatura, que era o Way Off Wage 7, o 7. Então voltamos aqui para o Way Off Wage 5 e o 6 e vamos mostrar um pouco dele para vocês. Vou começar aqui pelo Way Off Wage 5. Uma das coisas que já chama a atenção é o acabamento das caixas, um acabamento muito legal. Você olha aqui na tampa, tem o radar, que foi o novo símbolo usado pelo Danny Wade. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem vários triângulos invernizados, que se você olhar assim meio, você percebe que forma um W. Você já abrindo aqui, outra coisa bem legal é o V, que deve ser de 5, de 5, né? A gente vê aqui um extra-lens preto, stickers da Linning, o radar e o Way Off Wage 5. E o tênis vem dentro dessa bag. Muito legal. Agora vindo para o Way Off Wage 6. Mesmo esquema, radar aqui na tampa, invernizado. Aqui do lado ele possui como se fossem umas setas em forma de W também, invernizado. Já caiu aqui, ó, mais stickers. Um extra-lens azul. E, novamente, ele vem dentro de uma bag. Parece até uma bag, uma sacola para você pescar. Será que o Danny Wade gostava de pescar? Nossa, que coisa linda! Vamos tirar aqui os dois tênis da bag. E aqui temos os dois Way Off Wage. Então vamos começar pelo 5. O 5 que recebeu o nome de Grey Camel. Você logo nota que o tênis foi revestido totalmente com esse camuflado, com esse camuflado, com essa padronagem aqui em cisa claro, cisa escuro. A gente já percebe que aqui na língua tem um novo logo, né, do Way Off Wage, que é o radar. O radar também, a gente consegue encontrar ele aqui no calcanhar. E aqui, como se fosse um puxador, mas não é necessariamente um puxador, porque não tem como puxar um detalhe aqui no calcanhar. Tem umas barras de níveis que simbolizavam o movimento de crescimento pessoal do Danny Wade naquela época. O tênis recebeu um reforço nos ilhos, para garantir maior pressão na hora de você amarrar, principalmente aqui no meio do pé. A cobertura do tênis possui um tecido de malha dupla, de performance costurado de forma única. Com uma camada reflexiva entre elas, enfatizando a flexibilidade da malha e aumentando a ventilação do calçado. Já o solado é meio que dividido em três partes. A parte do meio foi construída toda em fibra de carbono, em design em 3D, para dar maior estabilidade ao pé. A parte de tração veio com o design, pensando na forma multidirecional do jogador Danny Wade. O ponto de giro e a terceira parte do tênis foi colocada estrategicamente, indo de encontro ao estilo do jogador, que converge angularmente para a cesta. Sem dúvida, ele é um tênis bastante responsível, pois ele responde muito rápido às suas ações dentro da quadra. Esse aqui é o sexto modelo de assinatura do Danny Wade, e o tênis foi nomeado como Veteranus Day. E ele traz essa combinação de cores entre azul e vermelho. O radar aqui na parte de fora do tênis, temos o radar também na língua, Danny Wade escrito aqui na parte do calcanhar, e o Wade aqui mais perto da língua, do bico, com um puxador diferente do Six, que não tem um puxador. O legal é que a palmilha traz essas setas que a gente viu na caixa, em forma de W, e o Wall Six escrito aqui na parte do solado. O tênis foi fabricado em Knitting, mais próximo do Fleck Knit, você está acostumado a ver nos tênis da Nike, que é aquela malha costurada, seguindo as tendências das novas tecnologias. Os desenvolvedores quiseram trazer mais respirabilidade para essa versão do tênis. O tênis também traz um reforço de fibras elásticas, para deixar o tênis mais justo no pé, e a ideia disso é trazer uma sensação que o jogador estivesse calçando uma meia. Aqui no meio a gente vê um strap de fibra de carbono, diferente dos cinco que tem mais partes de carbono, aqui eles só trouxeram o carbono no strap, para trazer mais firmeza na amarração. Esse modelo traz como amortecimento o BALS, que tem a proposta de trazer mais durabilidade e entregar mais propulsão, trazendo o Cushel também, que é uma unidade que fica no calcanhar, um conjunto disso para um amortecimento mais responsivo. As minhas considerações finais é que, claro que a versão 6 é melhor, muito, muito superior à versão 5, que apesar de ser um tênis muito bom, muito responsível, ele é um pouco duro. Acho que por causa que ele foi feito em fibra de carbono, ele é um tênis que demora um pouco, ele não é um tênis ruim, mas ele demora um pouco para ficar macio, você precisa usar ele algumas vezes para ele dar aquela laciada, mas se você pôr ele diretamente no pé logo de primeira vez, você vai sentir ele um tênis meio duro, apesar de ser um tênis muito responsivo. Já colocando o 6, a gente já consegue ver a diferença na hora, um tênis muito macio, um tênis também que é bastante responsivo, ele responde rápido, e eu acho que essa linha do Way of Weight não fica atrás da linha da Nike, não fica atrás da linha da Adidas, ele tem tudo para ser um tênis legal aí no mercado, ele é um modelo que tem tudo para bater de frente com as outras marcas, ele não perde nada em qualidade, em tecnologia, eu acho que é um tênis que vai ganhar bastante espaço ainda na NBA. Eu não sei se vocês viram, o Daniel Wade recentemente anunciou que o D'Angelo Russo, que era do Golden State Warriors e agora está no Timberwolves, é o mais novo jogador patrocinado pela Way of Weight. Outro jogador que a gente vê também com a linha nos pés, é o CJ McCullough. Na época o Way of Weight 5 Grey Camon foi lançado por 160 dólares, e o Way of Weight 6 Veteran's Day foi lançado por 155 dólares. A linha não tem reventa no Brasil, você vai achar nas lojas dos Estados Unidos e da própria China, e para quem não sabe, dá para comprar no AliExpress. No AliExpress todo mundo acha que tem coisa falsa, mas lá tem a loja oficial da Linning dentro da AliExpress. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, me segue lá no Instagram para a gente trocar uma ideia sobre tênis, segue o Área Restritiva, segue as redes do Área Restritiva, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com alguém, e deixa aquele comentário maroto aí para ajudar no engajamento. Beleza? Até a próxima!